Pela fé posso ver A esperança que alivia o sofrimento Uma luz, tá lindo Onde o céu e clareia a escuridão Desse momento eu creio Que em breve o céu se agria E meus olhos serão o rosto lindo Eu creio que então o nosso canto será Sobre glórias e vitórias Cantaremos as belezas deste lugar Não mais dor, não mais tristeza Temos paz, temos paz Nenhum mal que prevaleça Temos paz, ninguém nos tira essa paz Nossas guerras foram esquecidas Temos paz, temos paz Nossa morte agora está vencida Temos paz Em Cristo conhecemos finalmente o que é a paz Quando o destino destino é mais difícil Que a gente pensa pode aguentar Nosso Deus é maior E está acima que os nossos problemas Eu creio que em breve o céu se abrirá Que os meus olhos serão O rosto lindo do meu mestre Eu creio que então o nosso canto será Sobre glórias e vitórias Cantaremos as belezas deste lugar Não mais dor, não mais tristeza Temos paz, temos paz Nenhum mal que prevaleça Temos paz, ninguém nos tira essa paz Nossas guerras foram esquecidas Temos paz, temos paz Temos paz, nossa morte agora está vencida Temos paz, em Cristo conhecemos finalmente o que é a paz Temos paz, em Cristo conhecemos finalmente o que é a paz Aguenta o fim Nossa redenção já vai chegar Já vai chegar Essa é a nossa esperança Não há mais dor Não há mais esperanças Nossos dias de trevas São dias levados A violência que maltrata Tudo que se bate Se for na alma Tudo isso terá Tudo isso terá Nossas lutas terão Quando Cristo avogar E seu reino de paz Nossas mãos Estas mãos Esquecidas Temos paz Temos paz Nossa morte agora Está vencida Temos paz E o Cristo conhecemos Finalmente o que é É a paz Tudo vai passar Aguenta Nossa redenção Já vai chegar Já vai chegar